Olá, meu amigo, minha amiga, aqui novamente com o maior prazer para dar aquelas dicas bem caseiras para vocês. Minha preocupação sempre é oferecer para vocês o melhor para melhorar a qualidade de vida de todos vocês. E prevenir as doenças é o melhor caminho. Você já viu que a gente só trata ou vai no médico ou procura tomar remédio só quando nós já estamos doentes? Pois é, se a gente faz a medicina preventiva como é feito lá fora, é muito melhor que a gente pode evitar inúmeras doenças. Igual combater o envelhecimento, sempre é importante combater o envelhecimento. Mas, desde jovem, se você começa a cuidar da sua aparência, repondo minerais, cuidando da sua pele, usando um creme, protetor solar, então você vai retardar muito mais o seu envelhecimento. E na saúde é a mesma coisa. Você já viu falar da água alcalinizada? Pois é, a água com pH baixo, ela combate inúmeras doenças. Osteoporose, câncer. Olha, está comprovado que a água alcalinizada, ela só traz benefícios para a gente na nossa saúde, num todo, para o coração, previne o colesterol. Até quem já tem, também pode tomar. É um produto que você pode colocar no seu dia a dia, só vai te trazer benefícios, fortalecendo ossos, coração, prevenindo o mal de Alzheimer, e inúmeras doenças para os rins, para tudo. E é muito fácil. Olha, eu já tenho aqui um litro de água, eu coloquei aqui umas folhinhas de hortelã, meu hortelã estava congelado, por isso que eu coloquei aqui, viu gente? Porque às vezes eu congelo, porque às vezes a gente não tem o hortelã fresquinho. Mas você pode congelar, que ele não perde nada. Eu vou colocar aqui, ó, o suco de dois limões, ó. Espremer aqui, ó. Suco de dois limões. Isso aumenta o sistema imunológico também, é maravilhoso, ó. Espremer os dois limões. Já podia ter espremero antes, hein? A pessoa fala, ah, o vídeo curto, que é legal. Eu acho que é o vídeo legal. Que a partir dos 25 anos, todo mundo já deveria tomar. Que só faz muito bem. Se tem alguma dúvida, quer falar com a gente? Quer pedir informação de qualquer tratamento? Manda uma mensagem, manda um WhatsApp para 011-991-62-9753, 991-62-9753, se preferir pode ligar para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Entra lá no meu canal no YouTube, visita meu canal, Tenho certeza que você vai adorar. Tem lá tratamento para tudo. Tapa no visual? Tem. Para emagrecer? Tem. Para rejuvenescer? Tem. Creme para as mãos? Tem. Para combater pragas caseiras? Tem. Adubo? Tem. Adubo? E todo tipo de tratamento natural tem lá. Então, entra. Canal André Rezende, com S. E se inscreva. Um abraço a todos. E até a próxima dica. E eu vou experimentar aqui, ó. Gente, fica ótimo. Pode experimentar, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O limão, ele tira, junto com o hortelã, ele tira qualquer sabor do magnésio e do bicarbonato. Fica maravilhoso. Toma aos poucos um litro disso aqui por dia, que você está colocando saúde na sua vida. Um abraço. Fica com Deus.